Olá, bom dia! O Pequenas Conversas de hoje está no ar. O nosso programa está muito especial. Uma escola municipal aqui de Curitiba está realizando um trabalho com as crianças através das cores. Confira na reportagem. Cores são percepções visuais que podem transmitir diferentes sentimentos para os seres humanos. Cada cor tem o seu significado especial. Um exemplo é o vermelho que simboliza o amor. A escola municipal Anaela de Curitiba está trabalhando com as cores de uma forma única. Idealizado pela diretora Sandra Rodrigues, junto do núcleo de pais da escola, o projeto Borboleta Multicor leva valores e aprendizado para as crianças da escola através das cores. O projeto já tem dois meses e toda semana a cor e o valor mudam. Como consequência, os alunos controlam suas atitudes com relação ao outro. Um exemplo é a maneira como são tratadas as crianças da inclusão. Além de ser uma questão tratada com todo o carinho pela gestão e professores, os pequenos aprendem a importância de compreender a igualdade e o respeito com o outro. E essa questão dos direitos humanos é muito interessante, porque a Borboleta Multicor é uma das ações. Mas não é a única ação que a escola municipal Anaela tem. Nós temos o projeto Eu Uso Óculos, nós temos o projeto Diga Não ao Bullying, nós temos outros projetos que vão contribuindo para que as crianças aceitem a outra. Além de trabalhar os valores na escola, Sandra acredita ser fundamental a família ter participação direta. Com a ajuda de uma psicóloga, ela cria tarefas de casa para as crianças realizarem com os pais. São enviados bilhetes nas agendas toda semana, indicando como aproveitar o tempo com a família. Gabriele de Souza Santos, do quarto ano, conta que os pais desligaram o celular e a TV para passarem um tempo de qualidade juntos. Muito feliz com as atividades que aproximam a família, Gabi desenhou junto com os pais uma borboleta muito colorida e levou de presente para a diretora. A gente chega em casa, só que eu tenho que fazer à noite, por causa que minha mãe chega à noite e aí meu pai, ele está trabalhando e chega à tarde. Aí a gente faz à noite, aí eu desligo a TV, o celular, eu leio a história, o bilhete e fico contando várias coisas para ele sobre isso. A última cor trabalhada foi a branca, que simboliza a paz. Além do branco, já foram trabalhadas as cores vermelha do amor, verde da esperança e amarela da amizade. Giovana está no primeiro ano e já aprendeu maneiras de valorizar as amizades que a cercam na escola por meio do projeto. Eu faço umas coisas bem boas com eles, eu divido meu lanche, também eu faço mais coisas ainda. Eu ajudo eles quando eles se machucam. O projeto Borboleta Multicor vai continuar durante todo o ano, passando a cada semana um novo valor para as crianças da escola. Além de interferir de maneira positiva na escola e na família, algumas crianças sonham alto. É o exemplo de Pedro, que está no terceiro ano e sempre que a cor muda, vai caracterizado, simbolizando o valor da semana. Tem algumas pessoas que tem que melhorar muito, para não ser assim, tão bravas, tão chatas. Tinha que ir pelo mundo inteiro, para o mundo ser melhor. Samurai da paz. Bom, e agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, algumas crianças da escola Naela, que vão falar com a gente um pouquinho mais sobre o projeto Borboleta Multicor. Bom dia, crianças, obrigado pela presença de vocês. Bom, a primeira cor que foi trabalhada lá na escola foi o rosa do amor. Eu queria saber de você, Gabi, qual é a pessoa da sua família que você ama, que faz coisas boas para você, porque a gente sabe que o amor pode ser de filho para mãe, do pai pelo filho, entre irmãos, amor pelos amigos, amor pela natureza. Então, eu queria saber, Gabi, o que é amor para você e uma pessoa da sua família, assim, que você ama muito e que você tem esse sentimento bom? Eu acho que amor é uma coisa muito boa, que pode fazer com todo mundo e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família inteira, né? Ah, entendi. Ana Luísa, agora eu quero que você conte para mim. O que é amor para você e qual que é o, assim, um carinho que a sua família faz por você que você percebe que tem amor? Ah, a minha mãe é legal. E você acha que a sua mãe transfere amor para você? Ela faz coisas para você que você sente que ela te ama? Você pode contar para a gente alguma coisa que ela faz por você que você acha que transfere amor? Então, pode contar. Pipoca, essas coisas. Ai, que delícia, eu adoro pipoca também. Iago, agora eu quero que você conte um pouquinho. Qual que é, assim, a sua coisa preferida que você mais tem amor em fazer no seu dia? Hum, é, estudar, assim, chegar em casa, abraçar minha mãe. Ai, é, que lindo. E a sua mãe é amorosa com você? Como é que é? É, ela é amorosa. Ai, que legal. Manu, agora eu vou perguntar para você. A gente sabe que o amor pode ser de várias formas, né? Amor por animais, amor pela natureza, amor pelas pessoas da nossa família. Eu quero saber o que é amor para a Manu e qual que é a pessoa, assim, que a Manu ama, que transfere muito amor para a Manu. Ou se são mais de uma pessoa, porque eu amo várias pessoas. Como que é com a Manu? É, acho que uma coisa que eu gosto de divertir, eu amo muitas coisas, que eu gosto de brincar, cantar e várias coisas. Ah, então a Manu ama várias coisas. Ai, que linda, Manu. Eu também amo várias coisas. Então, a outra cor que foi trabalhada também na escola foi o amarelo da amizade. A amizade é muito importante na nossa vida, né? Quando a gente tem amigo por perto, a gente sempre pode contar com eles. E eu estava lendo e eu descobri que o amarelo simboliza amizade, porque é uma cor que transfere boas energias. Então, eu queria saber agora do Iago. O Iago tem muitos amigos na escola. Como que o Iago trata esses amigos lá na escola, Iago? Ah, tudo bem. Tipo como que eles fossem meus irmãos. É mesmo, Iago. Você trata ele como se eles fossem seus irmãos. E você tem muitos amigos na sua sala. Você tem mais amigos, assim, do primeiro, do segundo ano ou é mais mesmo do quarto ano da sua turma? Mais do quarto ano. É. Ana Luísa, agora eu vou perguntar pra você. Quando alguém lá na escola se machuca, algum amigo seu, você ajuda esse amigo? Porque isso também é demonstrar amizade, né? Então, me conta um pouquinho como é que é. Ah, eu ajudo minha prima. Você tem uma prima que estuda com você na sala. Como que é o nome dela? Juju. Juju. E quando a Juju se machuca, você ajuda ela? Que legal. Manu, agora eu quero saber de você. Eu sei que a Manu tem muito amigo naquela escola, mas ela tem uma melhor amiga. E eu quero que a Manu fale dessa melhor amiga pra gente. Como que é o nome da sua melhor amiga lá na escola? É Sandra Breda. Sandra Breda, meu Deus. E conta pra gente como que ela é. Ela é do seu tamanho ou ela é maior que você? Melhor que tamanho. Ela é maior de tamanho. Ela é bem grandona? Uhum. É. E como que é a Breda? Ela brinca com você? Como é que é a amizade de vocês lá na escola? Ah, eu dormi. Sou a minha sereia. Ah, vocês brincam de sereia? Ai, que legal, Manu. Gabi. No fundo do mar, né? Ai, no fundo do mar. Que lindo, Manu. Eu acho as sereias lindas, sabia? Gabi, agora eu quero saber de você. Como que é, assim, você tem uma melhor amiga na escola? Como é que funciona? Ó, eu tenho uma melhor amiga. Daqui se chama Gabriele. É o mesmo nome que o seu. Que legal. E daí? Na escola, a gente fica brincando todo dia, se divertindo. Aí, às vezes, no sábado, ela vai lá em casa. Ou eu vou na casa dela. Só que ela vem mais em casa. Vocês se veem até no final de semana, então? Ai, isso é muito importante, né? A amizade também é isso. Bom, agora que nós já conversamos com as crianças, nós vamos receber aqui no nosso estúdio os pais. Eles trouxeram as crianças, podem entrar, pais. Eles trouxeram as crianças, né, pra participar do nosso programa. E podem se ajeitar aqui. Vamos ver, a Gabi pode sentar aqui. Gabi no chão, o Iago também. O Iago, gente, veio com a prima. Daí, ele vai ficar aqui junto. A Ana pode sentar no colinho, Ana, da mamãe? Isso. Aninha, acho que é melhor você sentar no colinho da mamãe, né? Não é melhor? Então, tá bom. Eu agradeço a presença de vocês, tá bom, aqui no nosso estúdio, no nosso programa. Bom, a Escola Naela colocou esse projeto, né, em pauta na escola, o Borboleta Multicor. E já foram trabalhadas várias cores, né? Além das que nós comentamos aqui com as crianças, o amor, a amizade. Também foi trabalhado o Lilás da Caridade, o Laranja da União. E eu quero saber um pouquinho de vocês, o que vocês estão aprendendo em casa com esse projeto, né? Se vocês notam, assim, algo diferente na criança de vocês. Porque é, assim, um projeto muito rico, muito importante para a formação do ser humano. Então, acho que a mãe da Manu podia começar contando para a gente um pouquinho o que ela tem notado, que a Manu e ela também tem a Júlia, que estuda no Anaela, né? O que ela tem notado, assim, que esse projeto tem ajudado a Manu e a Júlia e que tem refletido em casa. O comportamento delas mudou muito, assim, na questão de amizade, mas amigas não brigam tanto quanto antes. Então, ajudou bastante o progresso delas como ser humano, como pessoa mesmo. A gente vê que esse projeto veio para formar cidadãos com perspectivas de um mundo melhor. Então, assim, estamos formando crianças que venham a contribuir para o mundo de paz, amor e todas essas cores que eles trouxeram. Muito bacana, né? Então, a Gabi e o Iago... A Gabi veio com a mamãe, o Iago com a... A mãe da Gabi é prima do Iago. E, assim, eles estudam há mais tempo no Anaela, né? E o projeto iniciou esse ano. A Gabi e o Iago, você também tem bastante contato com ele, você cuida dele. Eles comentam do projeto, porque a Gabi, como a gente viu ali no VT, ela falou que ela chega em casa, ela desliga a TV, ela conta para vocês, né, sobre o bilhete. E, assim, o que vocês sentem quando ela chega em casa e ela quer fazer, ela quer colocar em prática o projeto que ela está aprendendo na escola? Ela vem muito empolgada, assim, contente, né? Porque ela quer colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu na escola, né? E eu acho legal esse projeto, porque hoje em dia a gente está meio que desligando um pouco da família, né? Como a gente chega, cada um vai no celular, vai para a TV. Então, esse projeto traz para a gente a união. Então, ela pegou meio que, mãe, acorda, pai, acorda, né? Vamos sentar na mesa, vamos discutir o que a gente fez na sala de aula hoje. Então, eu acho muito legal isso. Ai, que legal, Gabi. Parabéns, viu? Então, a Ana Luíza é a menor aqui do grupo. Ela tem quatro anos, mas ela também, eu aposto que em casa ela já está mostrando muito do projeto, né? Então, eu quero saber da mamãe da Ana Luíza, se você tem notado que isso também tem ajudado a Ana. Apesar de ela ser tão pequena, é importante ela já ter contato com esses valores desde pequena. Então, assim, eu quero que você explique, conte um pouquinho para a gente como é a Ana em casa e se ela tem comentado também do projeto em casa. Sim, comentou. E daí vem via agenda, né? Nós sentamos com ela e revemos tudo o que ela viu na escola. Até ensinamos um pouco, assim, da nossa família, assim, a importância disso tudo, né? E ela é uma criança, assim, bem, bem querida. Ela chegou e falou assim para mim, Mamãe, a gente trabalhou amizade e teve uma coleguinha minha que se machucou e eu peguei e fui levar até a Flora e ajudei a Flora a cuidar da criança. Eu achei muito bacana, assim, essa iniciativa, assim. Daí eu falei assim, e qual que era a cor, filha? É amarelo? Eu falei, é amarelo. Daí parabenizei ela, falei que era muito importante aquilo, de tratar bem os colegas, até mesmo para a gente ter um mundo, né? Um futuro promissor, né? Com essas crianças educadas nessa linha, né? A gente tem esse pedacinho de planeta que a gente está. Esse projeto, assim, eu acho que é muito, muito bacana, assim, para fazer uma diferença, né? Ah, com certeza. Esse projeto é muito bacana, como a gente falou no começo. Ele vai continuar por todo ano ainda na escola, né? E, assim, eu queria agora saber do papai, né, Manu? Que ele ainda não falou com a gente. O projeto vai continuar durante todo o ano aí. Qual é a expectativa de vocês, assim, para o resto do ano? Vocês vão continuar trabalhando isso em casa? Como é que vai funcionar? Vamos trabalhar todos os dias, até o final do ano, e o ano que vem, e outros anos. É importante que as crianças entendam, e os pais também, que todos somos iguais, né? Então, isso é um trabalho contínuo que a gente tem que fazer. Com certeza. Assim como o papai da Manu disse, nós somos todos iguais, né? E é isso que o projeto Borboleta Multicor quer trazer. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. A Manu está levantando o dedo, acho que a Manu quer falar alguma coisa. Pode falar, Manu. É que há muitas coisas que eu toco bateria, tocar filão, e baixo, fatos. Nossa, gente, a Manu sabe tocar muita coisa. A Manu é uma criança, olha, maravilhosa. E todas que estão aqui no nosso estúdio são, então eu agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês terem comentado com a gente sobre o projeto, foi muito bacana. E o que nós desejamos é que a Escola Municipal Anaela continue com esse projeto, que ele continue sendo um sucesso, e que a gente possa falar mais, né? Mostrar para os outros que nós somos todos iguais, e que o que importa é a gente ter amor, amizade e caridade pelo outro. Eu agradeço a audiência de vocês. Até o próximo Pequenas Conversas. Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto